E aí gente linda do meu canal, jóia! Cara, resolvi ligar a câmera aqui porque literalmente, este faz... Este... Muda de casa, mas a dicção da pessoa continua péssima Literalmente vai ser o primeiro almoço que eu vou fazer, na verdade sim É o primeiro almoço na casa nova que eu vou cozinhar aqui Mas eu já comi na marmita quando eu tava aqui, até que postei no diário da reforma E minha mãe também tava sempre me mandando marmita Aí hoje eu resolvi fazer então um arrozinho Hum... Ai, que mais que eu posso fazer? Um omelete, talvez um omelete de couve, não sei se existe Mas como eu tenho plantação de couve aqui, né minha filha? Eu tenho couve à torta e à direita Então eu vou fazer um omelete de couve, uma saladinha de alface americana que eu também tenho ali Ah, se aquele milho já tivesse ali dado já, mas ele tá quase saindo a boneca Mas enfim, tem tomate também, mas o tomate não... Tá pequenininho, ainda não cresceu Mas esse, meu amor, ó, os próximos vídeos vocês vão acompanhar Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra você poder acompanhar E se você já é inscrito, um beijo pra vocês Não esquece de deixar o like, que é muito importante, senão vai cair o dedo Se tu deixar o like, deixa agora porque a gente sempre esquece Eu também esqueço de deixar o like nos vídeos que eu assisto Tá? Deixa eu ver aqui a mensagem que chegou pra mim, peraí Já coloquei uma musiquinha vibes e tal, né, pra começar a cozinhar E ontem, cara, eu já fui lá na horta e tirei couve e alface Vou usar essa couve aqui mesmo, porque ela já tá meio mochinha Vou botar aqui, vou fazer... vou pegar o zoião Vou pegar daqui Gente, esse pão aqui tem história Minha mãe comprou pra mim esse pão de hambúrguer Pra eu fazer o hambúrguer, né, e tal, aproveitar o faça americana Comprei o hambúrguer E eu coloquei ali embaixo, no móvelzinho que tá ali, provisório Quando eu fui ver que tava muito silêncio Essa pessoa aqui tava muito silêncio Quando eu fui ver, ela tava dentro daquele negócio Dentro do armário Comendo, comeu três pães Você acredita? Só sobraram dois pra eu fazer meu hambúrguer É isso, eu vou bater? Não, acho que não, a gente tem que comer mesmo O boco tá feito pra comer, né, filho? Então já peguei aqui o hambúrguer Acho que só, porque é o que tem Primeiro passo, ontem eu deixei de molho, né, aqui, ó Peraí, deixa eu... Esse armário aqui, ó, fiz provisório pra colocar comida, né Aí eu coloquei essa... essa toalha de mesa Pra ficar fechado, né Aí, ó, ele entrou e comeu o pão Vê se pode Sujeirinha Ó, aqui eu tenho um folha de alface americana Não sei por que eu peguei só uma E tem talo e couve, né Eu deixei de molho na água ontem com um pouco de vinagre Mas como eu não fiz comida ontem Aí eu escorri a água e deixei na geladeira Eu vou passar uma água aqui Eu tô usando a pia do banheiro, porque eu não tenho pia ainda E tem o tanque lá fora Mas tá muito sol, então eu não vou lá fora Eu vou passar uma água na pia do banheiro mesmo Eu não ia mostrar pra vocês, mas eu vou mostrar Porque vai ser um vídeo de realidades Cada um com seu jeito de ser Eu vou usar essa pasta aqui, ó De alho Da marca Tempero Joia Sabor da comida mineira E aí vem alho e sal já Quem me assiste já sabe que eu amo Essa pasta aqui Não é merchan, bem coaderia Alô, Tempero Joia! Tem vários Temperos do Tempero Joia Não tem só esse daqui de pasta de alho, não Amo! Só faltou a gás acabar Ai sim A gente tá bonita Nem é bonita Tchau! Música 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 O talo do couve aqui. Daqui a pouco eu vou tampar. Agora eu vou colocar aqui o ovo. Vou tentar com uma mão só. Bom, agora é fritar de um lado e se não grudar eu vou virar de lado. Vou virar de lado não, vou virar o lado da omelete para o outro lado. Porque eu não vou conseguir fazer com a mão só. Por isso, eu não tenho onde apoiar vocês aqui. Estou sem aquele tripézinho da câmera. Tá, querida? O meletucho de respeito, meu amor. Virei, ó. Vou deixar dar uma picadinha do outro lado e... Nossa, que prato mais vegano, mais verde. Tem alguém aqui a roubar minha comida. Opa, dá licença. Você já comeu. Dá licença. Não. Tira essa cara daí. Você já comeu, sai. Não vou te dar minha comida. Estou com fome. Ele vai comer a minha comida. Deixa eu experimentar aqui com vocês rapidinho. O arroz quase papou. É porque eu não... Eu não conhecia esse arroz. Eu vou dar amor. Deliver. Muito saboroso. Amei essa omelete. Caramba. Uma leste de couve, hein? Não que eu tinha com medo. Foi muito bom. Ó. Ai, gente. Já ia esquecer de finalizar esse vídeo, cara. Ó. Tô até com a mão suja. Fui mexer ali na horta. E aí, uma coisa que eu tava vendo. Que, cara, antes de eu vir morar aqui. Eu vinha, assim, depois das duas da tarde. Quando dava seis da noite, eu já ia porque ficava escuro. Ou vinha de manhã, quando dava umas dez, voltava. Porque ficava muito calor. E eu sempre preocupado com o escuro e tal. Aqui, as coisas estão fluindo, sabe? Eu já fiz uma extensãozinha ali. Depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou incrível. Olha, né? Mas tá muito linda a minha horta. E aí, eu tô aqui, ó. Sem preocupação. Antigamente eu ficava preocupado porque ia ficar escuro e não sei o quê. Então eu vim encerrar esse vídeo. Mas antes de finalizar, eu queria indicar um canal aqui pra vocês. Da minha amiga Giovanna Chaflock. Eu já até fiz um vídeo imitando uma receita dela. Um bolo... Ai, não vou lembrar qual que é. Mas eu vou deixar o link do canal dela aqui no box de informações. Eu sei que vocês são pessoas maravilhosas. Se você não conhece ainda a Giovanna Chaflock, eu acho que você tá perdendo tempo de não ir lá conhecer o canal dela. Ela mora na gringa, tá, querida? Ela mora em Miami. É em Miami? Eu sei que ela mora nos Estados Unidos. Ela é babado, meu amor. Ela indicou o meu canal, então eu vim aqui retribuir. Uma coisa que eu gosto muito é de ser grato, sabe? Quando a pessoa é boa comigo, eu gosto de ser bom com ela seis, sete mil vezes mais. Se a pessoa é ruim, se a pessoa falar mal de mim, se a pessoa sei lá o quê, eu apenas esqueço, sabe? Deleto ela da minha memória. Enfim, acho que não conheço. Pode ser quem for. Então, a Giovanna me indicou no canal dela, não é a primeira vez. Se você veio aqui pelo canal dela, seja muito bem-vindo, tá? Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado, Giovanna. E é isso, cara. Vão lá que ela faz vários vlogs, várias receitas. Babada, querida. E ela é muito engraçada. Olha o desculpe, gente, arrumando briga. Lá no portão. Ô, menino! Entra! Ela faz vídeos de comprida da XIM, de um monte de lojinha gringa. Ela é, ó, quase uma embaixadora da Novex. Arrasa! Então vai lá, se inscreve. Esculpe! Se inscreve, tá bom? Se você for lá e se inscrever, deixa o comentário lá. Fala que você chegou lá pelo meu canal. Eu vou ficar muito feliz, que eu sei que vocês que me acompanham, vocês são maravilhosos. Vão lá também dar uma forcinha pra minha amiga, tá? Que ela é babada, querida. Um cheiro pra você, viu, Giovanna? Pra você, por menino, pras gêmeas, pra produção. E é isso, gente. Se inscreva no canal, no meu, da Giovanna. Deixa o like. Desculpa aí se eu falei muito, falei pra caraca, mas é isso. Um beijo! Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo, viu, gente? Tchau! Deixa eu ir ali ver o que você tá fazendo no portão. Eu tô arrumando confusão no portão.